nata e porção adquirida. Então a respeito de fato e não de julgamento é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que tiveram julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. E tem que saber, não a opinião do fato criminoso, a opinião do mensalão. O que é essa do mensalão? Como não? Ele tem que dizer, mas ele tem que dizer, mas ele tem que dizer sim ou não, tem que dizer sim ou não. Com licença, eu vou interromper a gravação pelo tamanho do áudio e já retomamos. Mas assim, a questão já foi posta muito bem pelas partes e o juiz da educação. Então, prosseguindo nesse processo, são o penal 504.65.294. Então foram ouvidas as partes e o juiz coloca de maneira muito clara. Quem vai julgar esse processo é o juiz. E o juiz consigna que entende relevante as relações e atitudes do senhor ex-presidente em relação aos seus subordinados e assessores. Está aí as indagações sobre esse caso específico. Se o senhor ex-presidente não quiser responder ou entender que não tem condições de responder ou que não quer responder, ele tem o direito ao silêncio. Certo? Então, resolvido a questão. Vocês podem repetir a pergunta? Eu não fiz a pergunta, eu não pude ainda fazer a pergunta porque os defensores não deixaram, mas eu posso prosseguir. Pois vem a pergunta, a impugnação é a luz da pergunta de bom, parece até incompreensível, não consegui compreender. Eu fiz as afirmações e uma linha de perguntas que eu vou iniciar, mas foi interrompido pelos defensores com suas questões. Eu imagino que as questões sejam ouvidas, podemos ir adiante. Certo? Senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, nove semanas após o escândalo do Mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que foi e passou no Fantástico. Essa entrevista é disponível, inclusive, na Rede Mundial de Computadores e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citamos com aspas, nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer, gostar quem gostar, doa quem doer. Nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista? A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema aprobando, fora do que está na denúncia. Senhor ex-presidente, o senhor pode seguir a orientação técnica da sua defesa? Então, eu vou seguir a orientação dos advogados, porque... Ministério Público, o senhor gostaria de fazer uma parte, silêncio. Bom, doutor, essa questão já foi resolvida. Ele tem o direito ao silêncio, se ele pode exercer esse direito ao silêncio sobre as questões feitas. Certo? Não vamos voltar a esse tema. Na mesma entrevista, senhor ex-presidente, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas, Olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu. Explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. Não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção. Salvo o pilhão divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo. Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil, eram dirigentes do PT, e depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e alguém à presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido os erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí sim, minha indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor estava dizendo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de corrupção ou de caixa 2 praticado pelo Partido dos Trabalhadores e que compunham o mensalão? A recomendação é a mesma, fora do tema da denúncia. O senhor pode responder, tem que responder que não vai responder, então. Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor, quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode especificar quem seria um dirigente ao outro que teria errado e caído em tentação nesse episódio? A recomendação é a mesma. O senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o mensalão, a eles que apurassem esses fatos internamente a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? É a mesma coisa. Ainda em 2005, o senhor ex-presidente, o senhor proferiu em 12.02.2005, na Grande do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas, O senhor ex-presidente, pode esclarecer quem teria traído o senhor e o senhor se refere em estrecho? Eu vou seguir as orientações do advogado. O senhor pode esclarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis às quais o senhor ex-presidente se referiu? Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação do meu advogado. O senhor ex-presidente sabe me dizer se o Partido dos Trabalhadores pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros? Mesma coisa. Excelência. O Partido dos Trabalhadores não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então, essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se continuar a mesma linha, a orientação do defesa vai ser a mesma. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação, da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são objeto de uma acusação específica que envolve três contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que a vossa excelência queira fazer, será um julgamento fora da lei e de natureza política. E como eu expliquei já anteriormente, e voltando novamente a essa questão, a entendimento do juízo é compreender a relação entre o senhor ex-presidente e os seus subordinados, assessores ou pessoas que eventualmente tenham praticado os crimes durante o seu governo. A afirmação do senhor ex-presidente, que ficou muito claro, é que o senhor não compactua com qualquer espécie de criminalidade. Daí a necessidade que eu entendi aqui de fazer essas perguntas para obter esclarecimento sobre esses seus pronunciamentos anteriores a respeito de fatos aqui criminosos. Mas o senhor fique bastante à vontade para seguir a orientação dos seus defensores e exercer o direito ao silêncio. Deixa só dizer uma coisa, doutor Neves, na verdade, gostaria, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte, isso já passou, eu já fui julgado três vezes pelo povo brasileiro. O senhor se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Eu fui eleito com 62% dos votos. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha, mas em setembro, doutor Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas da opinião pública. Dez de irregular. E apenas três de impéssimo que deve ter sido no gabinete do comitê dos tucanos. Ou seja, então eu já fui julgado muitas vezes pelo meu gesto administrativo. Eu não posso ser julgado pelo Código de Processo Penal, numa coisa que eu fui julgado politicamente dez anos, doze anos depois, ficar respondendo uma coisa que foi transitada em julgado. Então a decisão não é de uma primeira instância, de uma segunda, que vale tanto, mas da Suprema Corte, depois de doze anos. Demorou sete anos para ser julgado. E isso foi julgado, doutor, no meio da eleição de 2012. E nós ganhamos a eleição em São Paulo. Então eu acho que eu já fui julgado tanto por isso. Mas a pergunta não é sobre o pleito eleitoral, senhor presidente. Não, mas é sobre julgamento, doutor. Eu já fui julgado. Não, veja, eu coloquei... Claro que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, nem foi acusado por esses fatos. Eu só quero entender a sua relação, essas atitudes em relação a esses fatos, que isso pode ser relevante aqui para o julgamento nesse processo. Doutor, 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 eu não estou sendo julgado pela minha relação com qualquer subordinado. Eu não estou sendo julgado por isso. A relação é de cada um. A sua relação com o seu pessoal, obviamente que é sua. A de uma advogada, a minha é minha. Quando um político comete um erro, ele é julgado pelo povo. Ele não é julgado pelo processo de corte penal, ele é julgado pelo povo. E eu fui julgado várias vezes pelo povo. Perfeito. Então vamos prosseguir aqui. Só lembrar uma coisa, a V. Exª fez referência a esse caso do Mensalão, só que nós ouvimos aqui, nesse juízo, como testemunha, o doutor Antônio Fernando, que foi responsável pela denúncia. E ele disse a V. Exª claramente que apurou a época que não havia nenhum envolvimento do ex-presidente, por isto é que ele não foi denunciado, e por isso que o processo tramitou, sem que ele fosse parte. Então não cabe aqui refazer, querer refazer um caso em que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que a V. Exª já ouviu aqui como testemunha um ex-procurador-geral da República que explicou as circunstâncias do caso. Certo. Acho que o doutor não entendeu as minhas questões, porque eu coloquei muito claro desde o início que não fazia nenhuma acusação nesse sentido. Mas, enfim, é a questão de entender a relação do senhor e as suas atitudes em relação a esses fatos. Mas eu sigo aqui nas perguntas. Respondendo a perguntas da autoridade policial na fase de investigação, o senhor ex-presidente afirmou o seguinte, e aqui eu abro aspas, no caso do Mensalão, porque não tinha prova, veja, começou com a maior denúncia de corrupção da história da humanidade, terminou com 175, com alguns milhões da Visanet, que não era empresa pública, e que o dinheiro foi pago por meio de comunicação. Mas como tinha adotado a teoria da lei do domínio do fato, que foi utilizada para punir, era preciso condenar. Então, José D.C. e outros companheiros estavam condenados, mesmo que fossem libertados. Estavam condenados. Em outra entrevista que o senhor teria dado, que também chegou nos autos, sobre o Mensalão, em 27 de quadro de 2014, na RPT, pela jornalista, a jornalista Cristina Esteves, o senhor declarou o seguinte, o Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar que o Mensalão, você teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mais adiante da entrevista, o senhor disse o seguinte, eu só acho que essa história vai ser recontada, é apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu de verdade. Eu acho que tem muita coisa para se contar sobre esse processo, esse processo foi um massacre para o Distrito do PT, e não conseguiram. Essas afirmações que o senhor fez à autoridade policial em 2016, e a entrevista em Portugal em 2014, são bem diferentes daquelas declarações que o senhor fez em 2005, e que eu mencionei há pouco. O senhor, esse presidente, pode esclarecer a contradição? A recomendação da defesa técnica, excelência, é que esse tema não integra a denúncia, e esse assunto já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo aqui qualquer reavaliação do caso. O senhor prefere não responder, seguir a orientação dos seus advogados? Quem sabe, doutor, um dia alguém promove um debate na Universidade Federal, aqui de Curitiba, a gente possa participar junto. E eu respondi tudo isso. Diante dessa contradição, senhor presidente, eu lhe pergunto, e finalmente daí encerro essa questão, na sua avaliação, esse esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria acontecido? A recomendação da defesa técnica é a mesma, no mesmo sentido. O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou, julgamentos políticos, ele teria condenado o inocente, nesse caso? Excelência, data vênia, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem vossa excelência, nem nenhum dessa sala. A indagação, como eu disse, doutor, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com ele e que foram condenadas no esquema criminoso. Excelência, como já disse aqui o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o procurador-geral da República fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado e julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então, é só para justificar a vossa excelência. É cansativo. É cansativo são as perguntas de vossa excelência. As perguntas de vossa excelência fora do processo é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, me parece que eu que vou chocar eu devo saber. Se vossa excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia,